Fala galera, aqui é o Mike junto com o Peck em mais um vídeo Fala galera, aqui é o Peck e dessa vez vamos jogar o Yandere Simulator Yandere Simulator E o osso Que é um jogo francês, espanhol Espanhol, onde você tá numa escola tipo rebelde, sabe aquela novela da mexicana E a gente tem essa mulher aqui chamada Mia A gente é a Mia, que eu vou colocar um óculos nela aqui pra aparecer mais a Mia E o osso Nosso objetivo é matar os estudantes, né? Nosso objetivo é conquistar nosso crush que tá logo ali na frente, que eu vou te mostrar agora E matar os estudantes, porque elas são pretendentes Ah, então a gente tem que sambar nas inimigas E qual que está o crush? Aqui ó, o crush aqui ó E o crush nada mais parecido comigo, ele me notou Nossa, me notou, me notou Que que é isso? Ele te notou mesmo? Vou tirar uma foto O dia que o crush me notou, postar no Facebook E eu vou tomar aqui um O que que eu posso colocar aqui, um de acessório Vou colocar uma calcinha É calcinha na cabeça É calcinha Olha Você vai colocar várias coisas legais aqui, galera Tá lula isso aí, entendeu? Tarek versão lula Tá lula Tá lula, tá lula Ó, o que que a gente pode fazer aqui de legal? Tem vários easter eggs que a gente pode meio que ativar Escolhe um easter egg Ahn, L L Você pega o AK-47? Por isso que chama o AK-47 Não, ele é do agente do AK-47 Porque ele fica lá do Hit, mano Eu vou colocar do Slender O que que você acha? Pode ser, mas o que que você estrega? Qual o objetivo de Ander? É literalmente ver o crush Por enquanto não tem objetivo não Porque o jogo ainda está sendo desenvolvido Mas tem várias coisas que você pode fazer legais, ó Depois eu vou mostrar isso aqui pra você Mas antes eu vou ter que matar uma mulher aqui Que eu acho que ela está afim do meu crush, ó No caso, o meu crush Ele está ali, ele é no livro Ele está ali de cara Pro armário Ai meu Deus, chega do meu coração Ele está de cara pro armário Se ele chegar muito perto dele Ele, 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 ele Dá o coração? Dói, ó Se eu piscar nele Crush Me nota, crush Me nota Ai Vou morrer do coração Sério mesmo, você morre do coração Se ele chegar perto muito, cara? Não, acho que não Ixi, comece a fazer a zona aí Faz a zona aí Comece a fazer a zona Mas antes de fazer a zona Eu vou pegar uma arma, né Então essa mulher estranha aqui Sempre está aqui Nunca entendi essa mulher Mas o que ela faz? Ela vende itens? Não Ele fica balançando a cabeça Eita, que eu aproveito eu Dá um tapa na cara dela Tem que combater nessa mulher aqui Não, essa mulher aqui Eu acho que não tem como matar Ela é imorrível Mas enfim, o que a gente pode pegar aqui Para matar as pessoas? Tem uma tesoura Uma katana Uma cortadora de caixa E uma screwdriver Que é a chave de fena Mas eu vou pegar a tesoura Porque tesoura é normal no colégio Então não tem tesoura Eu acho Dá para ser passado despercebido, né Sim, vamos lá Vamos lá, Yandere Vamos lá Yandere, simulador Eita, que esse menino Até não comprou aqui contra mim? Está conversando Eu vou conversar aqui com essa amiga Entra no grupinho Entra no grupinho Olha, você pode Vou cumprimentar ela Oi, tudo bem com você? Oi, tudo bem amiga? Eu sou aqui Eu tenho um bife na cara Mas é normal Nossa, você é muito Muito bom você me dizer isso Disse oi para você Agora eu vou conversar com esse aqui Cabelo bonito aqui Que parece Olha, eu vou dizer para ela Tchau Vou chegar a ser uma pessoa Oi, tchau Enfim Vou tentar matar alguém aqui Mas antes eu tenho que pegar Alguém no lugar despercebido Pé, que é onde ninguém me veja Eu vou entrar aqui no banheiro da mulher Para ver se tem alguém aqui Caraca, o que é isso? Ficou escuro de noite? De noite? Do nada? No banheiro? No banheiro é escuro, não? Ô, nunca vi um banheiro escuro, hein galera Sinceramente, além disso Se tem um banheiro escuro Em qualquer lugar do mundo Eu não vou Não entro Eu não entro, nem porque Ninguém está me vendo Eu vou entrar no banheiro dos homens Galera, escondidinho aqui no estel Eita, pega Que que é isso? O banheiro dos homens É o solo sagrado, você viu? É o solo sagrado Ninguém está me vendo Que que é isso? Ô, ninguém está me vendo, hein Ô, não, hein Errado Não tem ninguém cagando aqui, galera Olha só O que que está acontecendo aqui, meu amigo? Nossa Ô, que lugar nojento, hein Vamos embora aqui E ir para a aula Pega para meio que adiantar as horas E as pessoas meio que mudar De posição aqui Para a gente meio que conseguir Fazer alguma coisa com elas Boa, isso além disso Até porque estudar é importante, né? Estudar é importante Vamos aqui para class Go to class Ó, foi a primeira que chegou, hein Deveresse chegar Primeiro, filho Merece um pouco O que a gente estudou aqui? Biologia, química, língua Minha matéria preferida Química Vamos Química Acho que não é essa preferida, hein É muito preferida Adoro química Galera, eu sou químico O que que é um C2O? Fala pra mim Um C2O? É É CO2? Não, tem vários Tem C2O também Ah, C2O é Ó, o que eu gosto desse jogo É porque o banheiro Ele é escuro Ele é escuro Eu quero que não dê, hein Eu não sei o que é C2O Eu nem sabia que tinha C2O Tem tudo Você pode baralhar às vezes Mas enfim, Peck Vamos matar alguém Eu vou tentar matar essa mulher aqui Porque ela tá meio que sozinha Ó, vou meio que complementar ela aqui Pra meio que ganhar pontos Ver se ela consegue me seguir, ó Mike, é C2O Eu tava pensando aqui Rapidão É de óxido de carbono O que? Não é no gol Não, não Agora é no gol, galera Não, pá Não, galera Por favor, hein Vou dar um tchau Mas tá, Peck Eu vou matar Eu tenho que matar essa mulher aqui Porque, porque assim Vou matar aqui Matei ela Acabei matando ela O que que eu vou fazer com ela agora, galera? Eu vou carregar o corpo dela Acabei matando ela Sem querer, né? Eu vou carregar o corpo dela Até uma região onde ninguém vai ver Pra eu meio que me livrar do corpo Eu tô sujo de sangue Meu Deus Bom, eu acho que você pode levar O legal com o rastro Não vai dar nenhuma dica, né? Não, eu vou levar pro banheiro dos homens, né? Pra ver que dá um suspeito aqui Que foi os homens que matou, galera Nossa, você viu que o seu sangue Fica em evidência Quando você tá no banheiro? É, que bizarro Vamos abrir aqui esse trem Deixar ela aqui no chão Vamos abrir aqui o banheiro dos homens Deixar ela aqui dentro, galera Aqui, cagando Vai que ela tem um ataque cardíaco aqui E que é isso? Olha o braço dela Que que é isso? Que que é isso? Matei o alienígena Ai, boa Deixa aí, galera Deus Agora vamos lavar Tirar o sangue do nosso corpo, né? Porque se alguém ver Pode se suspeitar, né? Porque tem uma gente com sangue no corpo Sangue no chão E foi lá que matou E aqui tem um lugar especial pra isso Aqui do lado do ginásio Que é Olha O lavatório Que parece uma caixa de fósforo Que estranho A gente deve estar em construção, né? Literalmente, né? Construção Que é uma construção nova Que o criador mesmo deixou A gente pode aqui abrir, galera E ficar nude Olha o nude aqui, ó Eita, pega Olha o nude, ó Olha o nude Tamo nude Ô, e seu Bota uma roupa, hein, Mike O modo, por favor, hein? Vou tomar banho aqui Caraca, você toma um banho Vendo um monte de fige? Que que é isso? É? O que? Olha o monte de fige na janela ali, ó Cadê o monte de fige? Caraca, é mesmo? É o monte de fige aqui no Japão Tem essas coisas de tomar banho sentado, assim Eu não entendo muito bem Gente, eu tô com todo um feedback Vamos lá pra aula agora Que tá na hora de estudar, né? Você não vai botar roupa, não? Não, não Será que tá com alguma coisa, galera? Vamos ver o que tem que dar aqui Vamos ver que mudar aqui um aspecto Um aspecto que os objetos aqui nela Deixa eu ver o que muda aqui Vamos mudar o chapéu O chapéu do Mário Boa, agora tá Agora tá Agora não reclamaria Nem perceberia Tirei o chapéu do Mário Vou deixar a calcinha na cara Boa É tipo aquela coisa Calcinha na cara pelada Tipo, não sei me vestir, né? A gente tá pegando esse rastro aqui Essa pintura Não, cerâmica? Vamos subir agora Pra eu ver a reação das pessoas Se elas me veram assim Eu tô curioso, hein? Se não acontecer nada Vou ficar triste, hein, velho Sem ninguém Aff, o povo Lá no Japão Recreia no teto Será que vai ter algum surpreendimento aqui? Alguma coisa diferente? Cadê seu crush? É mesmo Cadê meu crush? Vamos conquistar meu crush Ali Ali, 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 ó Ali, ó Eita, pega! Eeeeee! Tem um horário errado, Mike Chama a amiga Passa na frente Vê se tem alguma coisa atrás Ferrou Minutou esse pack Vamos aqui ver com o crush Oh, por que? Seu crush tá com o crush, galera Minutou Que óbvio, né? A mulher tá um pouco estranha Oh, a mulher tá pelada, galera Com o calcinho na cara E fala que é um pouco estranha Eu acho que esse cara Que é estranho A gente achava um pouco estranho Não, é estranho ele De jogar o sonho De que não existe nada, né? Ah, enfim Eu cansei Eu cansei dessa vida Eu saio matando Todo mundo Eita, pega! Que que é isso? Você matou todo mundo Você vai continuar De química aqui, Mike Todo posto, tá? Todo posto Tô louco! Tô louco! Agora vamos ativar aqui O modo secretário Que galera Chamava do modo Slender agora Que que é isso? Caraca! Caraca, galera Que bizarro Você literalmente Virou Slender Eu achava que era Olha o meu crush Não, crush Eu tô só do bem Espera, crush Mulher Meu coração foi partido Não, senpai não, meu, galera Caraca Galera Tudo errado Sabe por que tudo errado? Porque você fez tudo errado Por que eu fiz tudo errado, Peck? Eu sei por que Eu nem sabia o que era Dióxido de carbono De carbonato De monóxido De carbono O cara não sabe nem falar, galera O cara não sabe nem falar O cara só foi junto Com a mulher Quando ela morreu Ai, galera Morreu Mas enfim O vídeo vai ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aqui De Yandere Simulator Junto aqui com o Peck O último vídeo foi Peck é meu crush Sabia, moço? No último vídeo Você era meu crush Sabia? Você não tem o que dizer, não? Eu não tenho Você tá aqui Eu vou voltar Isso da química Voltar isso da química Mas é isso O vídeo ficando por aqui Se você gostou Bala um like Se inscreve no canal E até mais Falou Joga, galera Joga, galera Joga, galera Joga, galera